Olá meus amigos, aqui é Clairon Andarilho trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito nem no site dos irmãos Mario. E lembra o vídeo que eu falei que a Wizard of the Coast está lançando livros e tentando manchar o passado, apagar o passado e manchar a reputação do Gary Giggs, chamando ele de um monte de coisa e tal, até mesmo a filha do Gary Giggs postou falando essas calúnias contra ele. É aquela famosa história, Gary Giggs como eu expliquei era um redneck, era cristão, não sei se não era católico, adorava armas, mas libertário, vivia nas fazendas Middle America, que seria a mesma coisa que morar em Minas Gerais ou Sul com fazendas e tal, ou Nordeste, e ele era esse tipo de pessoa, porque o RPG era esse tipo de jogo, era redneck que jogava o pessoal de fazendas, etc. O rural, o semi-rural. E quando o RPG começou a crescer na Califórnia, etc., entrou essa coisa de tentarem, porque como ele tinha uma visão que era considerada horrível na época, é horrível, a visão dele era horrível hoje, eles estão tentando cancelar. O que é engraçado, porque na época pessoas super religiosas estavam tentando cancelar o RPG, chamando o que era coisa do demônio, etc., e agora o pessoal super progressista do grupo do RPG, em geral, historiadores, geógrafos, sociólogos, psicólogos, essas coisas assim, estão cancelando, apagando, dizendo, não, ele era isso, era aquilo, etc. E, inclusive, o próprio pessoal do Wizard of the Coast falando isso. Aí teve, marcaram aqui, desse criador aqui, que é o Bob Worldbuilder, que é um criador de RPG, que ele ficou irritado, porque o Elon Mosca postou a favor do Gary Giggs, falou assim, qualquer um que mancha a reputação do Gary Giggs não merece respeito, que eles queimem no inferno e tal. Aí o Grooms também tinha comentado isso. O Grooms, que é do World of Craft, que eu falei, e outras pessoas, inclusive o Robert Kantz, que é o único membro do grupo original dos criadores de Dungeons & Dragons que ainda está vivo. E o Robert Kantz falou que ele vai entrar com o processo para defamar o Wizard of the Coast, contra a defamação da Wizard of the Coast. Porque ele falou, eu sou o último. E tem esse youtuber que era criador de conteúdo de D&D, obviamente, que está falando, ele só ficou irritado porque o Elon Musk tocou no assunto, senão ele nem teria tocado no assunto. Aí eu assisti o vídeo dele, é o vídeo dele basicamente dizendo que o Elon Musk não tem que tacar política em tudo, o que é engraçado, porque nós estamos reclamando do pessoal da Wizard of the Coast politizar tudo do D&D. Aí eu até comentei no vídeo dele, obviamente, no vídeo do YouTube, o YouTube é tudo meio proibido, né? O pessoal falando, é isso aí, não sei o que lá, porque o pessoal não gosta do Elon Musk. Então, no momento que o Elon Musk falou, ele falou assim, ó, é aqui, e eu não tô mais aqui no X, eu vou pro Blue Sky. Isso. Ou seja, se o Elon Musk não tivesse comentado, ele nunca ia falar no vídeo falando da defamação do Gary Giggs. Aliás, ele nem apoiou o Gary Giggs no vídeo dele. Ele falou, o Gary Giggs é um idiota, ele gastava dinheiro, ele comprou 40 cavalos, não sei o que lá. Tipo, ele ainda tenta defamar ainda mais o Gary Giggs, porque ele cometeu erros financeiros, como se ninguém cometesse erros financeiros, né? Todo mundo aqui é muito savvy com grana, né? E o coisa dele é mais reclamando o Elon Musk reclamar do que ele, do que o assunto em si. Obviamente, como sempre, protegendo a grande corporação que é o Wizard of the Coast e a Hasbro, né? Esse é o maior problema dessas grandes comunidades e criadores de RPG. E eles falam que eles são a resistência, que eles são isso que é lá, mas tudo que eles fazem é proteger, pra ganhar, provavelmente, ganhar um patrocínio, proteger essas grandes corporações que fazem essas porcarias. Outra coisa, né? Aqui o perfil dele. Pronomes. Em geral é o seguinte, quando o cara tem pronomes na bio, eu sei que a opinião dele é de merda. Eu desconsidero a opinião. Mas, aqui ele fala, e o mais legal que o... Os comentários do pessoal aqui, né? Falando, né? Em vez disso, você poderia se aproveitar nos detalhes do porquê e aprender algumas coisas como os outros pensam. Coisas ruins acontecem enquanto as pessoas param de falar sobre essas diferenças. É, porque eles só... Aí você assume que você não fez. Aí eu tenho o cara... É, o Revoar, né? Aí ele perguntou aqui... Aí teve um cara que falou aqui... É... Mano, o que de errado o Elon falou sobre D&D? Eu pensei que o D&D era pra todos, né? É. Aí tem um cara que reclamou aqui... É. Ele só está bravo porque o Elon ficou do lado do GIGAX contra o Wizard of Cose e a Hasbro. Ele é tipo o pessoal metendo cacete nele, né? Olha lá. O jogo é pra todos que eles aprovam. Ele está licitamente fazendo o meme. Porque ele está reclamando do Elon, etc. Aí ele falou... Vai lá, mano. É... Então, cara, é engraçado. Aqui, ó. Aí ele fala... Posso obter um reembolso do seu Kickstarter já que você não valoriza a metade do país e quer viver numa bolha? Aí um cara... Maioria. Então, porque esse cara produz conteúdo no... No Kickstarter. Conteúdo de RPG, né? Aqui, ó. Aí um cara que respondeu aqui. As pessoas estão enchendo o meu feed com política. Então eu faria uma declaração política secreta. Você pode simplesmente sair, deletar sua conta e nunca mais voltar. Ou você pode se habiter de sinalizar virtude e apenas dizer Ei, pessoal. Eu também estou aqui no Blue Sky. Vocês podem me contatar em outros lugares. Então o cara quis fazer, né? Até o Grans comentou o vídeo dele dizendo... Um grande youtuber de D&D. Bob Worldbeard lançou um vídeo sobre D&D e as calúnias de Gary Giggs e Elon. Adivinhem que lado ele caiu enquanto fugia para Blue Sky. Adivinhem quem nunca entrou em contato com a equipe da OG D&D, Robert Cuntz, da 3Line Studios. De novo, antes de fazer um vídeo. A resposta de Elon ao meu post sobre D&D, ele fala de números, né? Ele está sendo informado porque as conversas nas indústrias estão acontecendo e as pessoas não estão satisfeitas com o Gary Giggs sendo caluniado. Algumas mudanças já estão em andamento. E aqui o próprio Robert Cuntz, um dos últimos criadores vivos do Dungeons & Dragons. Bob não sabe de nada. Ele está tateando seu caminho através de um assunto muito intricado e óbvio. E é óbvio, seu comportamento bajulador grita por favor, como eu, né? Like me, que é tipo, gostem de mim. Aqui, ó. O Wizard of the Coast tem uma história de realizar práticas comerciais obscuras e até mesmo envia Pinkertons para os youtubers. Ele não diz nada. Mas é num tweet que ele traça o limite. Adorei as prioridades do cara. Exatamente, tipo, a Wizard of the Coast não só fala muito mal dos criadores originais e pratica métodos de negócio cheio de, né? Ruins. E ele não fala nada. Mas o Elon Musk xingando a Wizard of the Coast e fala, não, não, não. Aí deu uma coisa. Você vê o que sempre é assim? É sempre o cara que diz isentão, que diz que, ah, vocês estão pensando demais ou para com essa guerra cultural. É o cara que culpa as pessoas, mas não culpa a grande corporação fazendo porcaria, né? É sempre assim. E a comunidade brasileira é igualzinha. É um bando de lambissaco. O pessoal fala, ah, você lambissaco do bilionário, é, mas esse pessoal lambe o saco dos corporações milionárias em busca de patrocínio. Esse bando de isentão e a comunidade brasileira é 99% assim. 99% assim. E quando não é para lamber o saco da Wizard of the Coast, lambe o saco do pessoal da Tormenta, da Jambo. É sempre assim. Não tem... O pessoal fala, vamos criar coisa nova. Vai criar coisa nova é sempre a mesma coisa. É sempre o tema político. É sempre não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não vi ninguém ainda criar algo realmente bom. É sempre vou criar um sistema de um cenário. Ah, o cenário é tipo o Brasil, aí eu tenho... Aí o cara usa de temas ou políticos ou, como se diz, alegorias para as opiniões políticas dele. Tipo, 99% da criação de RPG no Brasil é criação para artigo científico social. É artigo de sociologia. Tem nada... Eu não vi ainda... Até agora eu não vi quase nada que seja assim realmente RPG. Você vê um, dois ou três. É incrível, cara. E é o pessoal que se adora dizer que é anti-corporação, anti-capitalismo, etc. Mas a primeira coisa que eles fazem é ficar sempre do lado das grandes corporações e nunca ao lado dos fãs que estão reclamando. Reclamando dessa guerra cultural. Essa guerra cultural é coisa ruim. A guerra cultural é porque vocês ficam lambendo o saco da Wizard of the Coast. É isso. Em todas as merdas que eles fazem. Em todas as difamações que eles fazem. E eu não tenho medo de falar isso. Principalmente porque eu não gosto deles, eles não gostam de mim ou provavelmente não me conhecem e eu não sou ninguém. Mas basicamente por isso. Não domino. Eu criei minhas coisas de RPG, eu mestro as minhas mesas e eu sigo. Usando o sistema brasileiro. Criações brasileiras minhas. Adaptações minhas. Eu estou criando as coisas. Mas é. É sempre assim, cara. Os youtubers no final eu até respondi aqui é sellouts, né? Seu vendido. É sempre assim. É o cara querendo... É o isentão. É o cara que fica em cima do muro que diz não sei o que lá. Mas na primeira oportunidade ele fica do lado da grande empresa que está fazendo merda. Que está fazendo as coisas. bem. É isso, cara. É isso. Infelizmente é isso. O problema é que quando o RPG cresceu muito e foi para o lado institucionalizado usado a educação etc. Entrou esse povo que usa para sinalizar a virtude. Infelizmente é assim, né? Bem, gente. Desculpa o vídeo grande mas quando eu falo dessas coisas de RPG etc. Eu perco a paciência. porque eu sou jogador de RPG mesmo há mais de 29 anos. Então se quiserem ver as minhas mesas as minhas adaptações eu acho que eu tenho umas 20 adaptações aí de anime para Daimon o sistema brasileiro tem aí só procurar no meu Instagram no meu vídeo eu estou criando RPG aqui. Você fica livre para pegar. É tudo de graça. Eu não estou fazendo Kickstarter eu não estou fazendo GoFundMe para fazer isso. Bem que eu devia. eu devia. Eu devia fazer isso, né? Fazer um Kickstarter um GoFundMe um Catarse pegar dinheiro do povo e levar 4 anos para postar uma adaptação. É. Como certos aí ficam fazendo. Então bem, gente. Por hoje é só e a gente se vê outro dia.